É o Jequinho de novo, então vai, é assim ó, 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 vem Ui, bota nela, soca nela, mete na xereca dela Ui, bota nela, goza nela, ui, bota, bota, bota Ui, bota, 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 bota É o Jequinho de novo Ui, bota, 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 bota Ui, bota nela, soca nela, bota na xereca dela Mete nela, goza nela dá tapa na cara dela E mete nela, bota nela, bota na xerecadela E mete nela, soca nela, bota na xerecadela E mete nela, goza nela, dá tapa na cara dela E mete nela, bota nela, bota na xerecadela Puxa o cabelo, dá tapa na queima Chama de piranha, chama de cadela E toma, 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 toma Pirocada na check Toma, 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 toma Pirocada na check Toma, toma, toma 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 Tom Toma, 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 pirocada na checa Fui botar, 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 botar E mede nela, socar nela, bota na checa dela Mete nela, gozanela, dá tapa na cara dela E mete nela, bota nela, bota na xereca dela Puxa o cabelo da tapa na gama, chama de piranha, chama de cadela Toma, 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 pirocada na checa Puxa o cabelo da tapa na cama, chama de piranha, chama de cadela Toma, 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 pirocada na checa Puxa o cabelo da tapa na cama, chama de cadela Toma, toma, doma da tapa na casa Toma, toma, traga, 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 traga Toma, toma, tam systemic snapchat